O Tribulus Terrestris é um suplemento que vem se tornando-se popular nos últimos anos, mas ele já é usado na medicina tradicional desde os tempos antigos. Ele supostamente apresenta uma variedade de benefícios à saúde, incluindo a redução do açúcar no sangue e do colesterol, alterações dos níveis hormonais e aumento da função sexual e libido. O Tribulus Terrestris é uma pequena planta frondosa, também conhecida como cipó, gonschachura, caltrope e cabeça de cabra. Ele cresce em muitos lugares, incluindo partes da Europa, Ásia, África e Oriente Médio. Tanto a raiz quanto o fruto da planta tem sido usado medicinalmente na medicina tradicional chinesa e na medicina ayurveda indiana. Tradicionalmente, as pessoas usaram esta planta para uma variedade de efeitos potenciais, incluindo para aumentar a libido, manter o trato urinário saudável e reduzir o inchaço. Hoje, o Tribulus Terrestris é amplamente utilizado como um suplemento da saúde geral, bem como em suplementos que alegam aumentar os níveis de testosterona. O Tribulus Terrestris é uma planta que foi usada para uma variedade de benefícios potenciais para a saúde por muitos anos. Agora, ele é um suplemento muito popular para a saúde em geral, embora as pessoas frequentemente tomem Tribulus Terrestris. Por seus efeitos potenciais sobre a função sexual e a testosterona, ele também foi estudado quanto aos outros efeitos. O Tribulus Terrestris pode reduzir os níveis de açúcar no sangue, ajudar a proteger contra danos nos vasos sanguíneos e também prevenir contra o aumento de colesterol no sangue. Ele pode melhorar a libido em mulheres e homens com desejo sexual reduzido, mas com maiores doses ele parece ser mais benéfico. Indivíduos ativos frequentemente tomam suplemento de Tribulus Terrestris para melhorar sua composição corporal, aumentando os músculos ou diminuindo a gordura. Isso pode ser devido à reputação da erva como um intensificador da testosterona. O Tribulus Terrestris contém saponinas, que são compostos químicos. Acredita-se que eles sejam responsáveis por seus benefícios à saúde. Muitos suplementos listam a dose junto com a porcentagem de saponina, que se refere à quantidade do suplemento. É comum que os suplementos que contém Tribulus Terrestris contêm entre 45% a 65% de saponinas. É importante ressaltar que um porcentual maior de saponina significa que uma dose menor deve ser utilizada, pois o suplemento é mais concentrado. O Tribulus Terrestris contém também alguns efeitos colaterais incomuns, que incluem pequenas cólicas estomacais ou refluxo. O seu uso excessivo também pode provocar possíveis danos aos rins. No entanto, é importante considerar todos os riscos e benefícios potenciais. Ele não causa efeitos colaterais importantes. No entanto, cólicas estomacais são um efeito colateral ocasional. O Tribulus Terrestris é uma pequena planta com folhas que tem sido usada na medicina tradicional chinesa e indiana há muitos anos. Embora ele não aumente a testosterona, o Tribulus Terrestris pode melhorar a libido em homens e mulheres. Como em todos os suplementos, você deve considerar os benefícios e riscos potenciais antes de tomar o Tribulus Terrestris. Este vídeo foi sobre esta planta.